A paz de Deus, meus queridos irmãos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o Senhor preparou um ajuntamento maravilhoso. Se reunimos para tocar alguns hinos, engrandecer o nome do Senhor. A seguir vou estar postando para vocês o DVD, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E comentem, compartilham, curtam, tá bom? E perdonam nossos erros, tá? Estamos aprendendo devagarinho, mas nós temos muito prazer de servir o Senhor na parte musical e compartilhar com vocês essa alegria que creio que nós, através da música, levamos um pouquinho de alegria também para aquela casa. E fique com o vídeo aí, acompanhe o nosso toque, tá bom? E que Deus abençoe. Um forte abraço para todos vocês. Começou, rapaz. Começou, rapaz. E aí 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 Amém. 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 Amém.